Por cá, a Record acompanhou a partida de membros da comitiva portuguesa que partilharam as expectativas para este desafio. Nervosos e entusiasmados, era este o sentimento da comitiva portuguesa que arrancou ontem para os Jogos Olímpicos de Paris. Entre os nove atletas de judo, ginástica e quitação, o desafio será uma novidade para alguns. Sem grandes expectativas, os triântulos querem ir com calma e dar o melhor. Vai ser desfrutado o momento, são os meus primeiros jogos, ainda bastante novo, portanto eu acho que tenho que ter uma baixa expectativa para conseguir-me superar. Eu acho que uma fase final é muito real e depois disso estamos todos de igual para igual e vamos tentar chegar o mais longe possível. Acho que vai ser uma experiência única, mas também não vou esquecer que há uma competição importante e uma competição para a qual eu tenho estado a trabalhar. Estou com expectativas de fazer-me um bom resultado. Acho que eu jamais imaginava poder realmente, era um objetivo, mas achava que era inalcançável. Eu gosto de chegar lá realmente sendo uma das favoritas porque me deixa com essa confiança, mas que eu sou uma favorita e ok, sou favorita para medalhas. Os que já marcaram presença noutras edições dos Jogos Olímpicos e sabem bem o que é ter uma medalha ao peito, prometem repetir o feito de 2020 e deixar Portugal mais uma vez orgulhoso. O objetivo é estar no pote, quero trabalhar, estou a trabalhar para estar no pote, quero ser campeão olímpico, então tento trabalhar todos os dias, mesmo com lesões tive que superar isso para poder alcançar o meu objetivo. Vamos lutar para repetir o feito de Tóquio, que é um diploma olímpico, portanto eu acho que é o grande foco da equipa portuguesa Andressage. Eu já consegui outras vezes grandes feitos e é mais um dia que eu tenho a oportunidade de conquistar e fazer o meu melhor. Consegui preparar-me muito melhor, para Tóquio eu tive muito tempo sem poder fazer judo, preparei-me mesmo às últimas e agora eu consegui fazer uma preparação muito boa e isso mentalmente também me leva com muito mais confiança. Com uma comitiva de peso, avervamos quantas medalhas os atletas portugueses trazem para Portugal. O Comitê Olímpico Português prevê que se repita o mesmo feito que Tóquio 2020 com a conquista de quatro medalhas.